Eu tinha um chamado para exercer, eu tinha uma missão para cumprir, e pra mim, missão dada é missão cumprida. Mas doutor, tá pensando que o senhor que nós? Foi o que te vi, senhor. Durante todo esse tempo de treinamento, eu não escolhi e nem achei, nem o sucessor, nem o sucessor. Mas eu tenho uma missão para cada um de vocês. As filhas a eu. Sim, senhor. Eu tenho uma missão para você, as filhas. A partir de agora, você será o rei da Síria. Sim, senhor. Essa é a sua missão. Fui bem claro? Sim, senhor. Tá esperando o quê? Foi só para me retirar, senhor. Repetir. Eu pensei que era só o comandante, que eu usava a camiseta aberta. Faça o favor de fechar essa camiseta. Rápido. Vocês querem ser comandante também? Com essa cara? As filhas a isso, aspira. Já posso falar? Sim, senhor. Tá difícil isso aqui. As filha, G.U. Sim, senhor. Você será o rei de Zael. Sim, senhor. Você será o rei de Zael. Foi declaro? Sim, senhor. E no meu batalhão, tem que fazer a vaga, viu? Sim, senhor. Pode ser retirar. Pede permissão, né, aspira? Permissão, senhor. Vaza. Tá demais, viu? Tá demais, viu? Aspira, Eliseu. Sim, senhor. Se apresentando, aspira. Aspira. Se apresentando, senhor. Tá com medo. Qual é o seu nome, aspira? Eliseu, senhor. Esse aspira tá temendo todo. Quer saber que ele é bom, senhor. Aspira. No meu batalhão, tem que gastar bota, aspira. Tá um fofarrão você, né, aspira? Eu tenho a missão e eu vou cumprir. Você pode ficar aqui mesmo. Eu irei contigo, senhor. Como é que é? Tão certo como vim o senhor Deus de Israel. Não te deixarei, senhor. Aspira. Repita de novo, aspira. Vem alto. Pra todo mundo escutar, aspira. Tão certo como vim o senhor Deus de Israel. Não te deixarei, senhor. Ele sabe imitar, senhor. Eu não preciso pedir do meu profissional, senhor. Aspira. Aspira. Volta aqui, aspira. Aspira. Quem te deu permissão, aspira, pra você sair? Aspira. Por isso você não serve? Vai comigo nessa missão. Como eu disse, você vai ficar aqui e eu vou nessa missão. E eu irei contigo, senhor. De novo. Como é que é, aspira? Eu irei contigo, senhor. E não serve como vim o senhor Deus de Israel. Não te deixarei, senhor. Você é perseverante. Acho que eu quero você ser um bom sucessor. Mas isso tudo ocorre, aspira. Quanto tempo você precisa para ir até outros familiares se despedir deles? Uns 20 minutos, senhor. Aspira. É um paão mesmo, aspira. Você tem 20 segundos. Foi declaro? Sim, senhor. E já se passaram? 5 segundos. Permitou-me de retirar, senhor? Aspira. Deixa eu falar primeiro, depois você completa, aspira. Sim, senhor. Mas o tempo está passando, senhor. Parece que você não saiu, aspira. Falta 10 segundos, senhor. Vai, aspira. Ah, meu filho, te abençoe. Não, você me... Quem? Aspira aí, os Deus apresentando, senhor. 5 segundos atrasados, vai tudo bem. Vamos comigo nessa missão. Que pezinho é esse, aspira? Agora sim. Minha missão está quase completa. Azael, rei da Síria. Jeú, rei de Israel. E lhe zê o profeta em meu lugar. Mas ainda faltava uma coisa. Vocês se lembram da Jezabel? Pela mocréia. Então. Ela me ameaçou. Ela não era boba. Ela sabia. Que se desafiar. E ameaçar um profeta do senhor. É como cavar a sua própria cova. Porque, além de mim, ainda restaram sete mil joelhos que não se dobraram a baal. Hoje, eu vim aqui em Jezéu, para poder matar a Jezabel. E só vou sair daqui, quando eu pegá-la. Não vai dar certo, Jezéu. Olha o tanto de gente olhando para nós. Não vai dar certo. Vai goiá, vai goiá. Se você não quiser vir, sai fora, seu mariquinha. Não, estou contigo. Então vamos, então. Olha a sementinha do mal aqui. Pega ela, vai. Acorda, acorda, sementinha do mal. Acorda, vai, vai. Acorda, é agora, vai. Joelho, joelho, joelho. Olha para lá, rapaz. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Tudo bem com você? Tudo e você? Eu vim aqui só para fazer a pergunta para você. Aonde está Jezabel? Se você não sabe, eu vou saber. Eu vou perguntar de novo. Aonde está Jezabel? Não sei, senhor. Ele não sabe. Mostra o saco para ele, vai. Seu cara. Agora, agora, agora. Agora, agora. Eu vou perguntar de novo. Aonde está Jezabel? Não sei, senhor. Ele não sabe. Vai ser um brincadeira. Vai ser aqui. Nessas horas contando piada. Põe de novo o saco dele. Eu vou no Brasil. Vai. Aonde está Jezabel? Eu falo, eu falo, eu falo. Vamos, 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 vamos. Vai, vai. As horas de Jezabel já estavam contadas. Me mostra onde ela está. Vai, mostra, mostra. Ela aí, ó. Camocré. Quem aí se vem comigo? Arrasa, arrasa, arrasa para o meio. Para cá. Espaço, espaço. Espaço. Espaço, espaço. Aqui, ó. Aqui, ó. Sua mocré. Não se mentira na mão. Sai fora, se mentira. Vai, vai. Perdeu, Jezabel. Perdeu. Passa que é sua, Jezabel. Não. Olha isso. Não. Na cara não, Jezabel. Obrigado. 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 Obrigado.